Saudações de Netbebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com a Item Shop para o dia 22 de 10 de 2020. Pois é, escrevem então os Fortnite Mayors, portanto, a Season Dual do Fortnite começou, tem montes coisas novas, vou fazer alguns vídeos, ok? Agora estamos aqui na loja que foi utilizada ainda no próprio vídeo com o patrulheiro de festa, ok? Mas agora utilizou e está tudo junto. Eu acho que valia a pena fazer um vídeo novo só por causa do patrulheiro, mas agora sim, está tudo aqui com o Zé Bobra também ao conjunto e o pagotão da maldição da cripta, está tudo aqui. Portanto, vamos analisar cada um dos itens. Portanto, temos aqui já para começar o patrulheiro de festa. Pá, é aquele Scoop Trooper que o pessoal metam nos LEDs, portanto, estas cintas são muito fáceis para fazer pela FQ, mas pronto. Portanto, temos aqui, ele veio festejar uns 200 anos atrás, parte do conjunto de Supli-ma-veira, ok? E estamos juntos desde agora, não é? Portanto, tem este estilo assim. Compare-se também à festa do Halloween em 31 de Outubro ao 1 de Novembro e desbloquei então o estilo exclusivo de G-Bellin para o traje de patrulheiro de festa. Que será então, vamos mostrar aqui, que será então, aquele vermelho que está ali de lado, que também é o Ennice, não é? Portanto, está muito fixe. Temos então aqui a primeira skin do Halloween deste novo update 14.40. Depois, temos aqui o pagotão Maldiação da Cripta, portanto, temos aqui esta skin, que basicamente é uma múmia, não é? Depois também temos aqui o Guardiã do Tempo. Também é fixe. Temos aqui as foices malditas. E temos aqui os desafios da ida, que vão dar então estilos alternativos, que vai com o vermelho e fica muito... Este não é bem vermelho, é mais um lananjo, mas pronto. Estilo original é o azul. E temos então aqui estes itens todos. A coisa também muda aqui dos estilos, portanto, é este as cenas que tu tens para desbloquear. Depois usei a Bobra. Esta skin que é uma skin comum do Halloween, não é? Ele tinha alguns estilos, agora tem mais. Portanto, tem este, era este. Tem agora este também, com a Bobra de Dourada e este. É. Portanto, há alguns estilos. E a skin que eu estou meia de 500 V-Bucks, portanto, 500 V-Bucks por cada skin, digamos assim. Depois temos aqui o Cabeça Oca. Ok. Este sim já é uma skin mais ou menos, mas pessoal, isto é basicamente o corpo do corvo, ok, com a abóbora lá em cima, que é a abóbora utilizada nos roquetes. portanto, também muito fazem as vezes a skin. Pá, 1500 V-Bucks tem a capa e tudo. A capa nem sequer é do corvo, é do outro personagem, mas também é um capa original. Portanto, eles aqui basicamente mudam nas temáticas, mudam as aparências, nem bem as aparências, é basicamente as cores, as paternes, e basicamente fazem skins novas. Temos aqui a escultora. Põe uma piqueireita muito fixe. Temos aqui a corrente de ouro. Desde que conhece esta mochila, é aqui na nossa Caçadora de Tesouros. É uma skin de try-hard, não é? Tem um estilo também próprio, muito fixe. Temos aqui a caixinha dourada. Muito nice. Dizendo de F-Bucks. Temos aqui o oio de diamante. Estes são assim. Nice. E temos aqui o nosso Caçadora de Tesouros, que também tem um estilo alternativo, que é este. Muito fixe. Temos de 100 V-Bucks, portanto, é aquelas skins de try-hard. Temos também aqui, especialista em sobrevivência, não é? Nice. Nice, 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 nice. R$200,000. Temos aqui perspicaz, os bons estilo. Portanto, pá, até fica nice. Elecone até fica um espanto. Yeah, o elecone fica um lindo. Curto boia. Temos aqui o ringard de Eletrizante. Bap, 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 bap. Bum. Bap, 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 bap. Muito fixe. Temos aqui a Safari. Não é? Safari que é esta mochila. Esta é a Safari, esta é a volta. É vesti-los. Atenção que ao comprá-los também a pingareta, ela vai ter a pingareta ali, que é a causa da agravinhas, ela vai ter a pingareta do cobra, ok? Porque é muito fixe. O senhor Jacuzzi, é o que vocês conhecem e o tá quente. É claro que durante este mês de outubro fomos conectados com algumas skins que já conhecíamos no Halloween e agora estão todas aqui de volta para festejar então este regresso do Forte Magnares. Temos aqui a criptografadora. Temos aqui o partilheiro Caveira, não é? Com os seus desafios. Temos aqui o guarda-caveira. Temos aqui o caveirita. Atenção assim. Temos o carnissão sorridente. Uma mochila. Depois temos aqui o coleitor. Temos aqui a aparição espantosa. Nice. Temos aqui o cedurano. Depois temos a aparição assim também a roxo. Temos aqui o nosso homem na palha. Ela é aquela mochila e põe os albinhos, não é? Tanto fixe. Temos aqui a nossa operação espalha. Muito nice. Temos o sagado. 800 fibates. Temos também a torre de tangerina. Uma picadita também deste capítulo. E temos aqui a nossa moda. Que é uma espécie de abóbora. Para a laranja. Isto é essa grande picama. A seguir-me também porreirinha. Depois temos aqui o bucarra. Estes que nos assinem meio abstratas. Que é, digamos, pronto no jogo. Não é? Para fazer aqui estes moldes de mal. Então, se conceda-nos sua sabedoria. Aí está. Temos aqui também as abocanhadoras. As abominhadoras. Dentus. E aqui a nossa assembleia anfibia. Nice. Portanto, estes são todos os itens que estão agora disponíveis. Apóstamente, isto ficará cá. Nós iremos comprar este, hein? Para saber a bebeira. E depois temos então aqui os itens. Se utilizar o meu core e que estão mais já no meu canal, eu desejo já agradeço. Fica bem. E vemo-nos então no próximo vídeo. Na próxima item shop. Arrasem! Arrasem!